Então, vamos lá. Acho que é um tema que eu acho que é de fundamental importância nós refletimos. O capítulo 26 do Evangelho Segundo do Espiritismo dá de gratuitamente o que gratuitamente recebestes. O dom da cura, preces pagas, mercadores expulsos do templo e mediunidade gratuita. Então, quando a gente fala da cura, quando a gente fala do pedir, pedir e obterês, é um tema muito importante quando a gente fala das preces. Preces pagas, a importância da prece. Será que a nossa prece é atendida? Será que tudo o que a gente pede em oração, nós somos atendidos? Vocês já se questionaram, já se perguntaram isso? Esses dias aqui, na terça-feira, nós falamos sobre esse tema e eu acho que é importante a gente refletir. Porque quando a gente fala assim, a oração, nós temos que pedir. A oração é louvar, pedir e agradecer. Isso de fato, para nós, o mestre diz para nós, que nós devemos perdoar não só sete vezes, mas setenta vezes sete vezes. Quando ele fala para nós isso, ele não está querendo dizer para nós que nós temos que perdoar 490 vezes, que isso é uma conta matemática. Não era isso que ele estava querendo dizer para nós. Quando ele nos convida a perdoar, ele está querendo dizer para nós que nós temos o quê? Que é perdoar infinitamente. E o que tem a ver isso? O perdão com o que eu estou pedindo. O evangelho também nos fala que antes de nós nos apresentarmos no altar para estarmos com o mestre, que nós temos que fazer o quê? Resolvermos as nossas diferenças, os nossos problemas, os nossos desafetos. Aí que entra o perdão. A importância do perdão brotar dentro dos nossos corações. Que a partir do momento que eu aceito o outro, que eu perdoo o outro, eu tenho que, eu posso me postar diante de Deus e fazer os meus pedidos. E aí, eles serão atendidos? Vai depender da necessidade, como nós falamos agora há pouco, com relação à missão. Se eu peço e determinada coisa é a mim concedido, é porque aquela situação, aquela missão, aquela oportunidade, eu mereço experienciar para buscar o meu crescimento. Assim acontece com os nossos pedidos. Então, se a gente começar a observar, como todo mundo busca a casa, a gente chega aqui, eu falo muito que é assim, às vezes a gente chega, mas a gente não está aqui. A gente chega, senta aqui e quer esperar. Esperar que a espiritualidade chegue até nós, traga para nós o lenitivo através da palavra, traga para nós através da água fluidificada, através do passe curador. Mas eu não estou me tornando um canal receptivo a receber. Eu quero receber, mas não faço da minha parte. Faça da sua parte que eu te ajudarei, disse o Mestre Jesus. E como eu quero receber, sendo que eu não me coloco como um canal aberto? Sentar aqui e ficar aqui esperando só a hora de ir embora, então era melhor nem ter vindo. Desculpe a observação, mas eu sou meio radical com relação a isso, porque a gente tem que estar realmente presente. Porque quando a gente senta aqui e aguarda nos tornando receptivos às bênçãos vindas da espiritualidade, os médios, na hora de transmitirem o passe, eles conseguem agirem de forma mais eficaz, a espiritualidade consegue atingir o objetivo de refazer as nossas energias, mas a gente só senta, fica aqui de corpo. E aí, onde nós estamos? Cadê o nosso espírito? Cadê a nossa alma? Nós não estamos aqui, a gente fica vagando. Não sabe se está em casa, se está preocupado com a dívida que vai pagar amanhã, a tarefa que vai fazer, a janta, a roupa que vai lavar. Tudo bem que eu sei que tudo isso é muito importante, todo mundo faz essas coisas. Só que nós temos que realmente sintonizarmos para podermos, conseguimos obter aquilo que nós vamos buscar, principalmente através da prece, através da oração. Então, quando a gente fala, o doutor Delfino fala muito isso nas palestras dele, eu achei muito interessante, nunca esqueci dessa observação dele. Diz ele que é assim, todo mundo mostra para a gente uma parede branca, e fala para a gente assim, o que você está vendo? Como a gente só gosta de ver o ponto negativo, só gosta de ver aquilo que está difícil, aquilo que está complicado, aí a pessoa fala assim, aí eu estou vendo um ponto preto aqui no meio da parede. Aí um dia ele ainda falou, como é que a pessoa não enxerga o que está em volta, que é a parede todinha branca? Não, enxerga o ponto preto no meio da parede. Assim somos nós com o nosso contexto de vida. Nós aqui estamos vivos, escapamos de uma pandemia. Olha o tanto de gente que desencarnou na pandemia. Tem gente que já está do lado de lá há um tempão. E nós aqui ficamos. Será que cada um de nós aqui não temos missões a serem cumpridas ainda? Lógico que sim. Se aqui permanecemos, significa que nós ainda temos várias coisas a serem cumpridas. E por que nós estamos deixando passar? Vamos todo dia pela manhã, gente, ter fé, ter coragem. Vamos levantar todos os dias, mesmo que seja difícil, e vamos pedir a Deus, a Jesus, os nossos anjos gordeões, que supra as nossas energias, para que nós possamos cumprir a nossa missão dessa presente encarnação. Através das nossas orações, vamos confiar e caminharmos firmes nos nossos propósitos. Porque ninguém está aqui a passeio. A nossa estado aqui não é a lazer. Se fôssemos, não teria sentido a nossa estado aqui. Cada um de nós aqui viemos realizar algo de muito bonito. Mas nós precisamos de buscar e de querermos. Não tem ninguém que quer pela gente, se eu não gostar de mim. Outra coisa que é importante, que ele fala muito aqui nas palestras dele, eu estou fazendo plágio dele o tempo todo, que nós temos que ter o santo egoísmo. O santo egoísmo é uma coisa importante no sentido de me amar. Se eu me amo, se eu gosto de mim, eu quero o bem para mim, Jesus não disse a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo? Eu tenho que aprender a me amar para amar meu próximo, para perdoar o meu próximo, para desejar o bem para o meu próximo, em amor, em orações, em palavras. Quando a gente fala de amor, é algo muito amplo e muito sublime que nós precisamos, todos os dias, buscar cultivar dentro dos nossos corações e colocar isso em prática. Como é difícil a gente deixar esse amor fluir. Tem hora que eu fico observando as pessoas, que dificuldade que as pessoas têm de dizer que amam, que dificuldade que as pessoas têm de pedir desculpa, que dificuldade as pessoas têm de pedir perdão. Nós temos que começar a exercitar todos os dias essas boas ações. É só assim que nós vamos aparando as nossas arestas. Vamos conseguindo essa maturidade moral. Que esse é o nosso objetivo, de ocuparmos um corpo físico, de passarmos por esse processo de reencarne e de desencarne, até conseguirmos a nossa evolução sem mais necessidade de ocupação de um corpo físico. Então, nós vamos viver ainda nesse processo muito tempo. Então, por que não fazemos o melhor para nós agora, hoje? Vamos começar a observarmos as nossas atitudes do pequeno gesto ao grande. Aí eu volto na oração de novo. Vamos levantar pela manhã e pedir que Deus nos dê sabedoria diante de cada obstáculo, que nos supra com sabedoria para saber administrar dentro dos nossos lares. Outra coisa que é importante, que eu gosto quando eu falo da oração, eu sei que, eu tenho certeza que muitos de nós aqui realizamos o culto do evangelho no lar. A oração, gente, ela é muito importante através da oração do culto do evangelho no lar. A oração dentro dos nossos lares, ela é a base, ela é a estrutura de todos os outros relacionamentos. Os nossos lares, quem é que eu me perguntei, quem é que não tem problema? Quem não tem problema dentro do seu lar? Quem não tem dificuldade de relacionamento dentro das suas famílias? Mas quando eu oro, quando eu procuro cultivar a oração dentro do meu lar, fazendo a prece pela manhã, fazendo a prece, às vezes até o outro não precisa nem de prestar atenção, de ver que eu estou orando, mentaliza, abre um livrinho sutil, faça uma leitura dentro de casa, começando assim, devagarzinho nós conseguimos tocar uns aos outros. Porque eu sei que tem lares que as pessoas não são da mesma religião. Qual é o problema? A oração em família, ela é momento de união, é momento de oração fraterna, culto em família, oração em família. Por isso que o culto do evangelho no lar é tão importante dentro das nossas casas, porque a hora que nós nos encontramos, olhamos um no olho do outro, tiramos aquele momento para fazer um banquete espiritual da oração em família, podemos fazer leituras diferentes, de crédulos religiosos diferentes, fazer o estudo mais profundo da Bíblia, o nosso evangelho segundo o espiritismo é todo extraído da Bíblia. Então vamos estudar mais profundamente, entender o que significa, fazer uma oração, pedir para poder fluidificar uma água, é a água benta que tem na igreja, é a água, é a oração, os espíritos, eu estava comentando com uma colega ontem no trabalho, ela me perguntando, como que é isso, a questão da água, eu estava explicando para ela como que é a água benta da igreja, como é a água fluidificada, eu expliquei para ela, eu falei, olha, o santo que vocês denominam lá dentro da igreja, o Santo Antônio, São Pedro, São Lucas, são os espíritos evoluídos que habitaram aqui a terra, e hoje desencarnados, eles estão nos ajudando da mesma forma. Então o que acontece? São só terminologias, porque Deus é um só, Deus é o mesmo para cada um de nós, em todas as nossas, o que diferencia são os credos religiosos, mas Deus é um só. Então o que nós temos que buscar? É a harmonia através da oração dentro dos nossos lares. Vamos estudar, vamos conversar, vamos buscar trazer para o nosso culto, as nossas crianças, filhos, netos, fazendo a oração em conjunto, fazendo aquela oração ser uma oração, um momento agradável de estudo, de estudo do Evangelho. Hoje em dia nós temos inúmeras obras para criança, para adolescente. Então por que a oração é importante? Em todos os lugares. Um dia eu ouvi uma palestra, uma palestra dizendo o seguinte, que muitas vezes a gente está na fila de um banco, ou na fila esperando uma coisa demorada, aquelas filas longas, demoradas, a gente às vezes fica ali resmungando mentalmente, criticando, pondo efeito na pessoa que está na nossa frente, pensando mentalmente e desejando mal para o atendente, que está demorando demais. Então ao invés de a gente ficar emitindo esses pensamentos, que são ondas desequilibradas, ondas magnéticas desordenadas, que nós possamos o quê? Emitir saúde, emitir através da nossa mente, paz, emitir equilíbrio, fazer uma oração para aquela pessoa que está ali nos atendendo, a fila até anda mais depressa. E eu achei interessante, e eu comecei a fazer isso. E eu testei e dá certo. Então ao invés de a gente começar a resmungar, começar a maldizer, começar a poder feito e a reclamar, vamos mudar a nossa forma de ação. Através de uma prece, através de uma oração. Não é louvar, pedir e agradecer? Vamos deixar de pedir só para a gente? A gente tem um negócio de fazer a oração, porque nós somos tão egoístas, quando a gente formula o pedido, a gente faz assim, só para mim. Quero isso, quero aquilo, a gente faz uma listinha de pedidos pessoais ainda. Ao invés de a gente pedir para o coletivo, pedir para a sociedade, pedir para o país, pedir para o universo, pedir para os animais, pedir para todo mundo, encarnados, desencarnados, aqueles que sofrem, aqueles que estão bem, que todo mundo merece a oração. Não, a gente só foca no nosso próprio eu, no nosso próprio umbigo, porque nós somos egocêntricos, nós somos, gostamos de ser egoístas e o centro das atenções. E aí, como eu quero que Deus me ajude, que eu formule os pedidos a Deus e quero que Deus me atenda, sendo que eu não estou desejando o bem para o meu próximo. Eu não estou amando o meu próximo, eu não estou perdoando o meu próximo, não estou desejando o bem para o meu próximo. Como isso pode ser bem visto aos olhos de Deus? Porque tudo, gente, é percebido aos olhos do Pai. Então, todas as nossas ações, boas e não tão boas, são vistas e observadas pela espiritualidade. E aos olhos do Pai, ninguém escapa. Então, a nossa própria, onde está escrito a lei de Deus? Pergunta do Livro dos Espíritos. Está escrito na nossa consciência. A nossa própria consciência mostra para nós o que é o certo e o que não é tão correto. Mostra para nós até onde eu devo ir e aonde eu não devo ir. Mas nós fazemos o quê? Vista grossa diante de tudo, porque às vezes é mais cômodo, mais fácil, porque nós achamos desculpa para tudo. Então, nós chegamos no momento que precisamos olharmos para nós, fazermos uma avaliação mais verdadeira e agradecermos a oportunidade de estarmos aqui, cumprindo essa missão até quando? Não sabemos. Mas pode ser que nós ainda vamos viver muitos e muitos anos ou que nós iremos desencarnar daqui a pouquinho quando a gente sair ali naquela porta. Então, pode ser hoje, como pode ser daqui a muitos anos. Então, nós temos o quê? Eu ouvi uma médica, não me lembro dela, é Ana, alguma coisa. Ela falando da gente ter que se preparar para a morte. E aí, da importância de nós estarmos nos reestruturando para o nosso momento do desencarno. E nós sabemos disso, que a nossa morada definitiva não é aqui. A nossa morada definitiva é no plano espiritual. Aqui que nós somos passageiros. Aqui é que é transitório. E aí, quando nós regressarmos ao plano espiritual, sabemos de tantas e tantas coisas, nós conseguimos crescermos. Como conseguimos crescer, conseguimos melhorar, conseguimos vencer a nós mesmos, dominar e burilar as nossas imperfeições. Olha o quão foi grande. Imagina, deve ser muito gratificante a gente chegar do outro lado e falar, nossa, mas eu melhorei. Eu consegui crescer. Eu ainda vou voltar. Mas eu sei que eu já melhorei. Eu sei que eu já cresci. Então, é isso que Deus espera de nós. É isso que os nossos anjos de guarda velam tanto por nós, nos intuitando, nos auxiliam tanto, para que nós possamos o quê? Reconstruir a nossa história, sermos seres humanos melhores, encarnados ou desencarnados, sermos desencarnados melhores, porque esse é o nosso objetivo, é a evolução espiritual. Então, nós temos que buscar o quê? Todo dia, pela manhã, fazer os nossos pedidos, pedir, então, a proteção a Deus para o dia que se inicia, pedir a proteção dos nossos anjos de guardiões, que estejam sempre conosco, nos intuindo no caminho do bem, que nós possamos ter um dia bom, um dia de prosperidade, que Deus nos dê sabedoria suficiente para termos como trilhar, mesmo diante dos obstáculos e das dificuldades. E ao final do nosso dia, agradecermos. Vamos começar a fazer um balanço do dia. O que foi que eu fiz hoje? Como eu fui no dia de hoje? Será que eu poderia ter sido melhor? O que eu posso melhorar para o dia de amanhã? Essa avaliação, essa autoanálise realizada por nós todos os dias, ela é algo muito importante, porque ela proporciona uma avaliação, um crescimento, porque nós estamos olhando para as nossas condutas, para a nossa forma de ação, porque às vezes a gente olha e fala, nossa, hoje eu perdi a cabeça, hoje eu fiquei nervoso, hoje eu reclamei, hoje eu gritei, a gente fica com vergonha. Então, é uma forma de nos avaliarmos. E aí amanhã, a gente fala, não, então amanhã eu quero amanhecer diferente, eu quero amanhecer com novos olhares, ser mais paciente, mais tolerante. Agora, quando a gente...